Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai ver, sim, aumentar a performance da nossa queridinha GPU, nossa placa de vídeo do PC, sem gastar nothing, nada, custo zero, somente com configurações do sistema, alterações em clock, alterações em curva de fans, modificações físicas na placa que dizem respeito à manutenção em si, a gente consegue aumentar a performance da GPU, será? Será que sim? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, galera, e na verdade essa história aqui a gente vai ter com a nossa queridinha RX 470, aquela que eu comprei esses tempos no mercado livre, que era para ter defeito e no final das contas funciona corretamente. Agora, eu segurei até hoje, para a gente justamente ver isso junto em vídeo, galera, a manutenção que a gente vai fazer nela, manutenção preventiva em questão de limpeza, troca de pasta e outras configurações em BIOS também, que a gente vai brincar hoje. A gente vai ver se a gente consegue, talvez, deixar ela próxima a um desempenho de RX 570, a gente vai fazer algumas modificações em BIOS, que saem um pouco do padrão, mas acredito ainda assim que vai ser bem legal e a gente vai ver, num comparativo completasso, se a gente vai conseguir aumentar a performance dela ou não. Essa é a nossa aventura do vídeo de hoje, espero muito que vocês gostem, se curtir e se gostar, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, se juntar aqui a comunidade da informática, é very important essa junção aí, se junta aí na turma, cara, de verdade, muito importante dar essa força, tá? Então é isso aí, galera, RX 570, hoje o dia teu, minha querida, e vamos lá. Antes da gente entrar pesado nesse assunto da RX 470 aqui, galera, só quero avisar rapidamente vocês que em novembro, dia 2 a 6 de novembro, a gente vai ter uma série aqui no canal, uma minissérie, MW Flix apresenta um desafio de PC Gamer. Os alunos do meu curso Método MW me propuseram, propuseram, não sei se tá certo, né? Eles me proporam um desafio de montar um PC com matemática, algum tema em si e o PC tem que seguir aquilo ali. Eu tenho que bater o olho no PC e pá, o PC me lembra de ter aquele negócio lá. Confere aí. Vai ser louco a parada. Outra coisa, galera, canal MW Lives e Cortes. Todas as lives que a gente tá tendo aqui no canal MW Informática, essas lives inteiras e os cortes, as melhores perguntas estão indo pro canal MW Lives e Cortes. Tem o link também aqui embaixo na descrição pra quem quiser acompanhar e ficar ligado em todas as perguntas que rolam nas lives, etc, aqui no canal. Beleza? Se inscreve lá também, dá essa força. Agora sim, finalizou anúncios. Vamos lá, RX 470. Então, galera, RX 470 tá aí, ligadaça no PC, a 1080 ficou de lado, né? Que eu utilizo ali. Ok, RX 470 instalada. A gente vai fazer uma bateria de teste inicialmente do jeito que ela tá, do jeito que ela veio. Eu não fiz nenhuma manutenção, limpeza, nada. Ela tá exatamente do jeito ainda que chegou pra mim. Aqui nos drivers da AMD, eu vou fazer a única modificação de via software agora, que é mexendo no ajuste de potência, que é o consumo dela, tá? Eu vou deixar aqui, ó, ativado, e o limite de energia que ela pode consumir, eu vou deixar a porcentagem aqui em mais 5%, que é a BIOS original dela permite. O Power Limit é aumentado em 5%. A RX 470 de fábrica, é o padrão, né, da AMD, ela tem um TDP de 120 watts. Em tese, ela teria que ter um consumo desse tipo aí, 120 watts. Se eu aumento o limite de energia em 5%, é mais 5% em cima desse 120 aí. 120 mais 5%, 126 watts que ela teria que consumir. Beleza, só que ela tem, a BIOS específica desse modelo que eu vi ali também, tem algumas modificações. Ela tem um target de temperatura, pra ela trabalhar lá até tanto 70 graus, etc, que dá uma limitada nesse modelo específico aqui. E é justamente na hora que a gente for fazer uma modificação de BIOS que a gente vai dar uma destravada nesses limites. Mas igual, vou deixar assim, a única coisa que eu mudei foi o limite de energia, resto de clocks, etc, vai deixar tudo aqui no original, beleza? Aplicar mudanças lá em cima, feito. A gente vai fazer o teste em três programas, tá? Uma mistura de software de benchmark com jogo e vamos ver qual vai ser o resultado. Olha, galera, o primeiro teste que a gente vai fazer vai ser o Superposition Benchmark. Com o preset, resolução Full HD, em qualidade alta, utilizando API DirectX. Soa, bichinha. Agora roda aí. E aí, galera, o primeiro resultado, 4.580 pontos. Deixa eu botar aqui. Eu vou tirar um print também dessa tela. A nossa temperatura máxima chegou nos 72 graus. Utilização máxima 100%, óbvio, né? A utilização da GPU. Então, beleza. Ok, galera. Eu rodei teste no Red Dead Redemption 2. As imagens eu já capturei. Depois, no comparativo final, depois das mudanças, né? A gente passa aí o lado a lado das telas. Então, agora a gente tira a RX 470 e vamos começar as manutenções. Eu vou abrir ela. Vamos fazer a limpeza de começo. E depois a gente vai pra BIOS Modding. Hehe. E... Mua. Vamos lá. É aberta a GPU aqui, galera, pra gente ver visualmente aqui a construção e etc, né? A gente tem oito chips de memória GDDR5 aqui soldados. Cada um deles tem densidade de 512 MB, 512 x 8, dá o total de 4 GB de VRAM GDDR5 que esse modelo de RX 470 aqui traz pra gente. Peguei aqui a referência do chip de memória, são memórias da Samsung. Samsung? Então tá bom, né? Aqui é a referência exata e eu já passei aqui também pro site da Samsung pra gente ver as especificações, né? Sobre os chips de VRAM aqui, ó. A densidade deles é de 4 GB, não é GB, tá? Lembrando, né? O segundo bem minúsculo indica o bits, né? Então a gente divide isso aí por 8, transforma pra megabytes e dá 512 como resultado. A velocidade desses chips aqui, ó, é de 7 GB por segundo. Isso a gente pode converter pra 7.000 MHz também, tá? Uma velocidade efetiva. Então ele consegue trabalhar, essas memórias podem trabalhar em 7.000 MHz de frequência efetiva. A BIOS dessa placa em específico, ou de fábrica mesmo, tá configurado com uma velocidade de 6.500. Estranho, né? Tá dando uma reduzida na velocidade. Então isso é uma das coisas que a gente vai tentar fazer também, deixar operando nesses 7 GB por segundo aqui que o próprio chip consegue fornecer pra gente. Queria mostrar pra vocês também uma coisa que me chamou a atenção, porque eu diria que pode até ser uma coisa meio chata e trazer talvez até um problema em série sobre o modelo. Mas eu também posso apavorar vocês a troco de nada, tá? O que que é? Aqui no dissipador, ó, que faz a refrigeração do chip gráfico, a gente tem dois heatpipes, né? Fazem a curva aqui, vai no dissipador maior de alumínio pra receber ar. Beleza. Aí, normalzão, né? Tem dois thermal pads aqui que pegam nos chips. Vou virar aqui a placa agora. Esse aqui que pega nesses chips aqui. Melhorar a refrigeração. E esse aqui pra pegar nos três de cima. Uma coisa que a gente tem que ver, ó. Ah, esses dois outros chips aqui também que estão separados, ó. Eles têm termo pad próprio ali também, tá? Eu só tirei fora. E eles até tem um cuidado a mais, ó. A gente pode ver que tem uma resina neles, ó. Ao redor pra dar uma fortificada. Nesses dois chips, olha. Tem uma resina ao redor. Mesma resina que tem nos cantos do chip gráfico, ó. Isso deixa o componente mais fixo junto com o PCB. Então, se a gente pega a placa ou, sei lá, dá uma torcida e tal. Isso aqui ajuda a dar uma reforçada e evitar danificar a solda BGA. Deixa mais rígido ali, mais duro, né? Então, trincar a solda, etc. é uma chance menor. E por esse posicionamento que a gente vê desses dois chips, né? Parece que essa aqui é uma região mais de risco, né? Que tem esse reforço aqui entre os dois. Ou, a não ser que isso aqui foi uma placa já mexida e alguém que tenha colocado isso, né? Vai que não é de fábrica também. Vou até procurar algum review desse modelo específico pra ver que... Pra ver se isso aqui vem de fábrica ou não. Eu já vejo isso aí. Só o que eu queria dizer, galera. É que aqui em cima a gente tem o thermal pad também. Que faz o contato com essas memórias. Só que aqui onde a gente tem o heatpipe, ó. Olha lá, não gostei muito porque o heatpipe aqui, ó, ele não é reto ali no canto, ó. Ele faz uma curva, tão vendo? E isso aqui faz com que aquele chip do meio, ele tenha um contato menor com a refrigeração passiva do que os outros. Tão vendo ali a marquinha que pega só na metade dele? Em comparação com os outros chips que pegam todos eles? Tá vendo? Então, ele fica mais aquecido de um lado e menos aquecido do outro, né? Então, a gente pode até imaginar que tem um desgaste em temperatura maior na metade daquele chip ali, ó. Isso aqui que visualmente não me agradou muito. Mas tá funcionando a placa, né? Só um abre parênteses que eu não gostei muito de ver isso aqui mesmo, né? O thermal pad, ele fica torto ali também, ó. Ele não fica em contato inteiro com o chip, né? Xarope. Pasta térmica, galera. Quesito pasta térmica. Não tava muito legal mesmo. Tava na hora de fazer a troca. A pasta tá bem seca mesmo, ó. Passa aqui o dedo, ó. Papapá. Só suja assim mesmo de um pó. Mas tá bem seca também, ó. Então, realmente tava na hora pra gente fazer essa limpeza aqui. Vamos tirar o pó também, né? Ó. Então, tudo isso aí tem de ajudar. Vamos lá, então. Desmontar isso aqui. Uns bichinhos mortos aí. Fazer a limpeza. Trocar a pasta térmica. Pra não dizer que o negócio é totalmente de graça, né? Essa melhoria, né? Pra quem não tiver pasta térmica, vai ter que desembolsar um dinheirinho aí pra comprar uma pasta térmica. Então, vai ter que tirar aí uns 50 pilinhas do bolso. Tem umas até mais baratinhas. Por 20, 30 reais. Que não tem uma condutividade térmica tão alta, tão boa. Mas mesmo assim, já é mais vantagem do que deixar a própria pasta original seca desse tipo aí, né? Então, uns 30 pilinha, vai ter que gastar talvez, né? Então, é isso aí. Eu vou pegar e limpar na base do pincel. A base do papel higiênico. Como vocês já viram em vários vídeos aqui. Passo o papel higiênico pra limpar lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Beleza, galera. Limpeza feita. Troca de pasta térmica também tá feita. Show de bola. Só vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que eu não tinha gostado. Olha ali, ó. No vão. Aquele chip de memória que eu falei, tão vendo? Tremal Pad, ele pega só da metade do chip pra trás. Isso que é meio chato, né? Outra coisa, galera. Sobre a construção ali, aquela resina preta, né? Realmente ela vem de fábrica. Eu vi ali num outro... Num review. De um outro modelo da Power Color. Mas com o PCB exatamente o mesmo. E também já vem de fábrica aquela... A historinha ali. Ó, aqui tá as fotos, ó. Já tem a resinazinha ali ao redor. Eu achei um review de um outro modelo Power Color. Red Devil, tá? Que tem uma construção um pouquinho mais avançada, vamos dizer. Mas, na verdade, o que que muda drasticamente é duas fases a mais de alimentação. Esse PCB que a gente tá vendo dessa outra placa, que é esse modelo aqui, ó. Vou pegar a carcaça. É pra ser esse aqui, ó. RX 470 Red Devil. A nossa é uma Red Dragon, né? É mais simples. É single fan. Só que o PCB aqui, a placa toda, o circuito impresso é exatamente igual. É exatamente a mesma placa. A nossa aqui, a diferença é que ela tem duas fases a menos. Essas últimas de baixo, elas não existem, tá? Vocês podem até voltar no vídeo aí, não cheguei a comparar, né? Mas é só voltar no vídeo e ver ali o... O circuito da nossa aqui, ela tem duas a menos aqui. São quatro fases pro chip gráfico e mais uma de cima ali, que é pra alimentar as memórias. E pelo próprio fabricante, a própria PowerColor, ela... Ela diz aqui sobre as fases de alimentação, ó. Deixa eu abrir aqui, que eu achei interessante mostrar pra vocês. É aqui, ó. Nesse circuito em si, dessa placa do review, né? São seis fases mais uma. A nossa aqui é quatro mais uma. E cada uma das fases, ó, elas conseguem fornecer 25 watts de potência. Então, como a gente tem quatro fases pro chip, são 25, 50, 75, 100 watts que as fases conseguiriam fornecer. A gente pode ver que é uma versão, aparentemente, mais inferior de RX 470, né? Por conta disso, porque o TDP de fábrica dela é no 120. Então, as fases aqui estão pra fornecer 100 watts. Isso é especificação também do fabricante, tá? Geralmente, isso aqui é já com... É, estimando já uma certa folga, né? Pra manter o negócio mais seguro. Só que é importante a gente pegar e analisar esse ponto na hora de realmente aumentar o power limit, né? Ela já vem a BIOS de fábrica com mais cinco só de limite de power limit. Que é justamente pra não extrapolar os limites de fornecimento do VRM. Então, se a gente aumentar demais, a gente corre risco, sim, de danificar alguma fase por passar os limites de fornecimento de energia. Eu dei uma estudadinha sobre os MOSFETs que estão aqui nessa placa e aí começa a ficar um pouquinho mais a fundo o negócio, né? A galera vai ficar até desanimada de ter que pesquisar isso aí pra... Bom, Miguel, pra fazer esse track tudo tem que ver isso aí. Não, não precisa necessariamente fazer isso tudo. Eu só quero mostrar pra vocês o mais completo possível dentro das minhas capacitações, né? O que que eu consegui, eu falo. Se é assim possível. E os dois MOSFETs das FAS aqui, que são de alta e de baixa, eles conseguem trabalhar até 150 watts. 150 watts de temperatura. E pelas especificações que eu vi de limites de corrente e tensão dos MOSFETs, eu acho que até entrega mais que esses 25 watts aqui. Mas, de qualquer maneira, é pra ter mais segurança. Eu só vou me atentar a isso na hora das modificações que a gente vai fazer do sistema. Da BIOS, na verdade. É isso, é isso. O que que é o próximo passo pra gente fazer, então, pra melhorar isso aqui? A limpeza tá feita. Beleza. Limpeza feita. Agora a gente volta a plugar ela no PC pra começar a mexer em BIOS. Então tá, galera, aqui ó. A GPU tá conectada no PC de novo. Instalei os drivers lá da AMD no site da fabricante, né? E a gente tá aqui com o PC ligadaço, com a área de trabalho aberta. E eu vou mostrar alguns programinhas que a gente vai usar pra começar a mexer na BIOS. Algumas coisas a gente poderia fazer até sem mexer na BIOS em si, tá? A gente poderia trabalhar também com esse carinha aqui, o MS Eater Burner. E fazer toda vez, na hora que iniciar o PC, que for usar a placa de vídeo, poderia trabalhar com esse software aqui. Com ele a gente consegue fazer overclock no chip gráfico, que é esse Core Clock. E fazer overclock na memória, que é aqueles chips de VRAM que a gente viu, né? Então dá pra fazer overclock nos dois e dá pra aumentar o power limit também. No caso dessa placa, a gente viu ali que vai até mais 5, tá? Tem placa de vídeo que tem um limite padrão que vem até mais 30% aqui. Essa aqui é já mais limitada, como a gente viu também, o VRAM dela tem uma certa limitação também do TDP. Então por segurança já vem com esses limites a mais. Eu poderia toda vez fazer modificações aqui, tá? Aumentar o Power Clock até o máximo possível e aumentar o Memory Clock também. Poderia ser só assim. Quando a gente faz esse BIOS Modding, a gente pode deixar essas modificações fixas na placa de vídeo. Vamos abrir aqui, ó. Pá, pum, pum, pum. Beleza. Aqui a gente tem todas as informações da placa. RX 470, GPU Ellsmer, 14 nanômetros de tecnologia lá do ano de 2016, Power Color, tal, 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 ba, 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 as frequências aqui, né? É como a gente viu lá a frequência, a velocidade dos chips de memória, ela é de 7000 MHz, né? 7000 Gbps por segundo. Isso é a velocidade efetiva, tá, galera? Essas memórias DDR5 aqui, a gente tem um multiplicador por 4. O que eu quero dizer com isso? Esse resultado aqui, ó, de Memory, esse Clock, 1650, a gente faz ele vezes 4. Do jeito que ela tá agora, ela tá trabalhando a 6600 Gbps, tá? A gente pode aumentar isso pra 1750, que vezes o 4 vai dar o 7000 MHz, que é o 7 Gbps, né? Que tem lá na especificação do chip de memória VRAM. Então a gente pode fazer um aumento disso aqui, tá? Na parte de aumento e overclock no GPU Clock, que é o Core Clock, que aqui vem de fábrica 1210 MHz, aqui é só na base do teste mesmo que a gente vai ter que fazer. Isso dá pra até a gente fazer um teste anterior, aqui no MSHitter Burner. E eu quero dizer um teste anterior, a gente aumenta os limites e faz, e roda um benchmark, ele roda aquele Superposition de novo. E a gente vê se tem uma pontuação melhor ou não. Se a pontuação melhorar, ou seja, se o desempenho melhorou, beleza, a gente sabe que ela funciona assim corretamente. Aí eu posso pegar essas configurações e fixar isso lá via BIOS. Então eu vou botar aqui de início o 1750, posso digitar aqui de cara. E o Core Clock eu vou dar um 1260, cara. Pau! Apliquei. Beleza. A curva de fãs eu vou deixar maior também, tá? A ventoinha aqui, ó. Habilitar perfil. Vou aumentar aqui a curva quando estiver em 30 graus, já utilizar 50% da velocidade do fã. Ela vai começar a rodopiar mais forte que os fãs. Ou fãs, né? Só tem um, na verdade. Vou deixar um 45, talvez. Ok. Power Limit, vou colocar para mais 5 também. Beleza. Aplicar. Vou rodar aquele teste Superposition pra gente ver se muda aí a performance. Teste rodou. Preset High em fogo AD também, mesma coisa que antes. 4.632 points. Temperatura máxima que chegou foi 68 graus Celsius. Isso se deve à curva de fãs que eu aumentei e também à troca de pasta térmica, a limpeza que a gente fez, né? Então a gente teve uma diferença de temperatura máxima de 4 graus Celsius, né? Agora a pontuação que a gente teve aí, deu uma diferencinha também, ó. A gente teve agora 4.632 versus 4.580 do teste anterior. Então bacana. Deu pra ter uma performance. Não deve ser muita coisa, né? Uma porcentagem... Não é uma porcentagem tão a mais também, né? Vamos ver quantos porcentos isso aqui representa. É 1,1%. Ô louco, meu. Que performance. Tá, vou dar uma ajustadinha aqui e vamos ver se a gente consegue algo a mais. É, galera. Eu ficar mexendo na minha Swifter Burner aqui pra fazer um overclock e tal, do jeito que a placa tá assim ainda, sem modificação de BIOS, a gente não vai ter nenhum aumento muito significativo. O que que tá precisando ter aqui mesmo é uma liberação de energia pra conseguir rolar num clock maior. Esse power limit de mais 5% que tem nessa placa em específico é muito ruim, tá? É muito, muito ruim. Não deixa chegar a energia que o chip precisa pra aumentar a performance. Sempre o clock fica lá variando, nunca chega nos 1210 MHz que deveria ser. Então nesse caso a gente já vai passar diretamente pra fazer o que na BIOS? Aumentar os limites de fornecimento de energia. Então vamos lá. Agora que vem o... O Odo Borogodó, rapaz. Bacana, né? Aqui vai entrar no jogo o Polaris BIOS Editor. Vai entrar o ATI Flash. E vai entrar esse outro ATI Deg Blá 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 Pecture. ATI Pecture dá pra redondar. Pra quem quiser pesquisar. Esses três softwares aqui. Anota aí os nomes. Eu não costumo deixar link, galera, porque link às vezes muda, cai fora e etc. Por isso que eu não costumo colocar os links. Os únicos links que eu coloco são de responsabilidade minha e links pra outros vídeos aqui do canal. Beleza? Mas tá sempre a informação aqui pra vocês mesmos irem aí no Google e pesquisar, né? Ninguém vai morrer por causa disso. Então vamos lá. Primeiro o que a gente precisa fazer. Salvar o arquivo de BIOS original da placa de vídeo. Pra isso entra também o GPU-Z. Nele a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir nesse botãozinho aqui, ó. Do lado do BIOS version. Ó. Save BIOS. Save to File. Yeah! Pra salvar o arquivo original. Então aqui eu vou salvar assim, ó. É o SMAR BKP, de backup, né? É o arquivo original da BIOS. Por que a gente faz isso? Pra se der ruim, se der besteira, a gente tem o arquivo original ainda pra voltar ao esquema de fábrica. E continuar funcionando. Então vai ali e pã! Salvar. Aí feito isso, então a gente vai lá pro Polaris. BIOS Editor. Abra ali, pode executar como administrador. Aqui ele dá um anúncio, ó. Pra quem tiver a placa-mãe UEFI, tem que desabilitar o modo Secure Boot. E ativar o modo CSM, que é de compatibilidade com BIOS antigas, modo Legace. Já não sabe o que é isso aqui? Aí eu vou ter que fazer um vídeo separado pra explicar, cara. Não, na verdade nem se preocupa. Dá um não aqui mesmo, que a gente vai ver um negócio ali que vai resolver esse quesito. Só dá um não ou sim, tanto faz. Aqui nessa janela, ó. A gente vai no botão Open BIOS. E vai abrir lá o arquivo que a gente fez. O BKP, o backup. Abrir. E aqui essa tela é justamente todas as informações de BIOS que a gente vê lá nos drivers da AMD aqui no canto. Ou no caso da NVIDIA também, né? A gente tá usando a placa da AMD. Por exemplo, nos quesitos de desempenho, ó galera. Eu tô lá na aba desempenho e a gente tem os ajustes de GPU. Tem aqui as frequências, ó. O chip gráfico tem vários ajustes de frequência, o Core Clock, né? Se ele tá usando só uma tela assim que nem o Windows, ele vai operar num clock baixinho. Se ele tiver no jogo, aí ele vai lá pro clock máximo e assim vai, né? Então, tão vendo que isso aqui, ó, tem vários valores de clock. Tudo isso aqui, ó, tá listado aqui, ó. No GPU, ó. Os Core Steps, que a gente chama, tá? Chega ao máximo de 1210. Se eu quiser modificar essas etapas de clock, eu posso muito bem modificar. Se eu quisesse que o último clock seja aí de 1250, eu clico nele e venho aqui embaixo, ó. Boto 1250 e Apply Changes, ó. Pan. Apareceu ali, ó. Agora vai aparecendo atualmente lá, o último clock com 1250. Isso aqui já é um BIOS Mode. Eu vou voltar pra 1210 porque eu não quero mexer nesse cara aqui. O que eu quero mexer é aqui, ó, galera. Power Play. Power Control Limit. Que tá em 5%. Esse aqui eu quero aumentar pra mais 30%, tá? Tem como é que a gente modificar esse campo Name, que é aqui. Mas tem como modificar o campo do valor também, que é aqui embaixo, daí, ó. Em vez de 5, eu quero 30, rapá. Aplicar. Beleza. Quase não aparece ali, né? Mas ali ficou 30, ó. 30. Show. Outra coisa que tem na placa, ó. Target de temperatura. É a temperatura que a placa mira pra ficar trabalhando. Aqui tá em 70 graus. E 70 graus Celsius, vocês concordam que não é uma temperatura de risco, né? Não é uma temperatura tão alta pra já ter um target ali. É uma temperatura boa de trabalhar. Boa mesmo. Mas eu não teria problema em aumentar isso aqui pra 80, por exemplo. Então, vou aplicar. O target de temperatura agora foi pra 80 graus Celsius. Por quê? 80 também. Pra essas placas AMD não é uma coisa fim do mundo. Dá pra trabalhar, beleza. E acontece que com esses limites de 70 graus, a placa acaba se limitando demais. E por isso que a gente não chega lá no clock. Fica variando o clock, porque tá um limite de temperatura muito baixo também. Não só isso aqui, como também aqui nas questões de power tune, do TDP da placa, ó. Essa aqui tá com o TDP configurado de 85 watts. Mas ela, no padrão da AMD, tem que ser de 120 watts. Como esse modelo de VRM a gente viu ali, pelas informações do fabricante, conseguiria prover pra gente 100 watts. Esse TDP eu vou justamente botar aqui pra 100 watts. Aplicar. Pau. 100. Esse TDC aqui é de corrente, ó. Quanto de corrente iria circular na alimentação? Tá em 74 amperes. Se eu aumentei meu limite em watts, pra mim ter esses watts a mais, eu também teria que aumentar um limite de corrente, né? Concordo? Brevemente, tá, galera? O resultante de watts é corrente multiplicado por tensão. Então, se eu manter o mesmo limite de corrente, eu teria que aumentar a tensão. Só que a gente não vai estar aumentando tensão. A gente tem que aumentar, de fato, esse limite de corrente. Vamos fazer uma proporção assim, ó. Como o limite antes era de 85, 85 watts, né? 85 watts dividido pelos 74 amperes que tem aqui, isso daria uma tensão de 1.14 volts, que é a tensão de alimentação do chip, do chip gráfico. Ele ia trabalhar nessa tensão aqui. Então, mantendo essa tensão, agora, eu faço 100 watts dividido por 1.14 de tensão. Ó, me daria aqui 87 amperes. Pra gente colocar aqui na mesma, na mesma linha, né? Pra gente ter um limite de corrente pra chegar nesses 100 watts. E eu vou deixar em 84, 10 amperes a mais. Não vou deixar em 87. Apliquei. O máximo power limit em watts, esse aqui, eu vou deixar pra 120. Temperatura máxima em 90, eu vou permanecer. E é isso, é isso aí que eu vou fazer. E aqui nas frequências de RAM, que nem a gente viu lá que pode chegar até 1.750, eu vou selecionar aqui esses 1.750 e vou dar um aqui, ó. One Click Timing Patch. Ele vai fazer um training das memórias. Eu falo training, né? Mas ele vai configurar pra otimizar ao máximo a memória. Yes. Ok. E não. É isso. É isso aí que a gente vai mudar. Eu vou colocar aqui em Save As. Agora a gente vai salvar aqui como Elsmer Mod, que é a BIOS modificada. Salvar. Beleza, dá pra fechar isso aqui. Dá pra fechar isso aqui. Dá pra fechar isso aqui. E agora a gente vai pro Atei Flash. A gente vai agora inserir essa BIOS nova na 470. Tá, dois cliques. Tá aqui ele. Traum. Beleza. Abriu o bichinho. Ó, ele já selecionou a Radiant aqui. Vamos lá em carregar a imagem. A gente vai carregar agora a imagem modificada. Tá aqui o mod. Abrir. Beleza. E programar. Pau. Nesse momento da programação, ele vai carregar uma barrinha, vai dar mensagem OK. Depois de clicar OK, ele vai dar mensagem reiniciar agora sim ou não. Pra terminar a configuração. Nesse momento, eu vou pedir pra galera clicar em não. Beleza? Clique em não. E daí pode dar um OK aqui no software. Ele já vai ter passado o arquivo de BIOS. Só que ela não vai estar ativa ainda porque precisa reiniciar. Mas já vai estar gravado lá na placa. Porque por último, o que a gente deve fazer é rodar esse outro programinha aqui. Esse Atei Patcher aqui, tá? Então clique nele. E outra coisa. Antes de descompactar esse cara aqui. Que geralmente vem em arquivo zipado. Desativa o antivírus pra quem tá aí, tá? Que ele vai usar como vírus. Vai rodar o Patcher aqui. Ó, o meu já tá todo feito aqui. Os Patches. Pra que que é isso, galera? Quando a gente faz o BIOS Modem, a placa perde uma assinatura. E os drivers deixam de reconhecer ela. Então, tu vai tentar abrir o driver da AMD. Ele vai dizer que não tem nenhuma placa AMD instalada. Então por isso a gente faz primeiro esse Patch aqui. E vai resolver esse problema. Não vai dar problema nenhum. Aí sim. Clica pra dar o Patch em sim. E OK. E aí reinicia a máquina. Fechou? Então, galera. Reiniciou a máquina. Olha só. Aqui nas configurações, a única coisa que acabou mudando agora de início. É o meu clock da memória, ó. O default aqui, o padrão é 1650. Mas tá rodando agora 1750 já, ó. Então já tem 100 MHz a mais de memória rodando. Os drivers aqui tão reconhecendo belezinha. Tá abrindo, funcionando de boa. E agora vamos rodar o teste no Superposition mais uma vez. Aí, galera. Olha agora. Olha o TDP da placa lá, batendo 120, ó. E agora o nosso clock liberou. Batendo o máximo que era pra ser da placa. 1210, tá aqui em fim, né. Só que essa BIOS que ela tinha aí, travava pra gente Power Limit ali pra 5, mais 5% só. Até passa agora 124W de consumo. Vai dar uma reflexão a mais na temperatura também, porque tá rodando mais energia pro chip. Mais ou menos tá dando aí o clock que era pra ser, né. E mais um aumentinho de 100 MHz, que é o que a memória consegue fazer em si, né. A versão da placa aqui tem uma limitação de fábrica. Então beleza, vamos aguardar os testes aí. Olha aí, galera. Resultado final do Superposition. Fogo a D alto. Mesma configuração de antes. Só com essas modificações do BIOS mode, né. O aumento de 100 MHz da frequência da memória. E liberado o limite de consumo. Que fez com que a placa rodasse na frequência que era pra ser de fábrica já. Os 1.210 MHz, né. Olha, a gente bateu 5.022 pontos agora. Ó, a pontuação anterior foi 4.580. Aqui foi mais gorda a diferença, né. Deu uma engordada aqui na performance. Vou ver, ó. 5.022 por papapinho. Menos tal. 9,6%. Legal. Bem legal, né. PN melhor, tá louco. 9,6%. A gente deve notar que também além da pontuação que foi melhor, né. A gente teve um aquecimento maior. Foi pra 75 graus a máxima. Antes foi 72, né. Só que olha bem. O consumo antes ficava lá na casa dos 90, 89 watts. E foi pra 120 agora. Um consumo bem maior. E aumentou 3 graus na temperatura. Então a troca de pasta térmica também dá uma ajudada. A limpeza que a gente fez na GPU dá uma ajudada pra não significar tanto assim o aumento da temperatura, né. Não chegou a afetar tanto. 3 graus é alguma coisa. Mas não tá ruim, né. Isso que eu quero dizer. Então, galera. Resumindo toda a história, né. Na nossa RX 470. A gente fez um Biosmode dessa vez aqui. Se concentrando mais nos quesitos de energia. Porque a gente viu que esse projeto em si que também tem algumas particularidades, né. Então só aumentando os limites de fornecimento de energia pra placa. Ela já conseguiu trabalhar com clocks maiores. Que já deveria naturalmente trabalhar. E a gente nem se estendeu muito em tentar fazer um overclock em si, né. Na verdade não foi um overclock que a gente fez aqui, né. Não fiz overclock. Daria pra dizer que foi um overclock de memória? Eu acho que não também, né. Porque na especificação dos chips, era pra trabalhar 1750. Não, nem overclock foi. Foi na verdade só uma liberação natural do que ela deveria fazer. E com isso a gente já teve mais desempenho. A gente não foi atrás de aumentar o core clock. Aumentar um pouquinho mais. O memory clock ainda já deu uma performance consideravelmente mais interessante. Pra RX 470. Então assim. No lado a lado aí do teste Superposition, né. Que é aquele benchmark que roda todo um testezinho. É quase um jogo que ele treca ali. A gente teve então, antes das modificações gerais, uma pontuação de 4580 pontos. Depois das modificações de limpeza, do Bios Molding, etc. Bios Molding, yeah. A gente teve no Superposition 5022 pontos. Isso gerou 9,6% a mais de performance. Entre antes e depois. No Red Dead 2, Red Dead Redemption 2, o benchmark do game que eu rodei aqui pra comparar o antes e depois também. Tá rodando a tela aí com as qualidades gráficas que a gente fez na resolução Full HD. No teste de antes, antes das modificações, a gente teve uma média de 62 quadros e 1% low de 51 quadros. 51 FPS. Agora depois das modificações, a gente passou a ter uma média de 67 frames. E o 1% low foi pra 54. Então, na média, teve um aumento de 8% de performance e no 1% low foi mais magrinho. Foi um aumento de 5,8%. E só em modificações e só em manutenção preventiva, de limpeza, etc. Que a gente fez com a placa. Bacana, né? Deu pra curtir aí? Ah, legal. Muito trabalho isso aí. Tu é louca. Eu não vou fazer isso aí pra ganhar 9% no máximo de 8% de performance. Tu tá doido, rapaz? Como eu falei, né, galera. A gente fez Bios Molding, mas eu não me atentei mais em explorar mais aumentos de clock, etc. A gente poderia, talvez, até aumentar essas coisas aí, né? Mas como a preguiça não deixou hoje, a gente parou por aqui. Tá entendendo? Pra quem tiver a placa de vídeo da NVIDIA, galera, não a AMD, vão ter alguns outros programas diferentes do que esses aqui, tá? Vai ter o NV Flash também, NVIDIA Flash. E vão ter algumas particularidades. Um software diferente, na verdade. É de modificação de Bios também. Mas a tese toda é a mesma, tá? Então é isso aí pro nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, sabe, deixa o like, se inscreve no canal. Se junta aí, comunidade informática, que é muito importante, me dá essa força aí. Obrigado pela presença, galera. Grande abraço, até o próximo vídeo e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho